Vamos ouvir do Pedro, mano. Fui banido ao hotel mais caro de Portugal, mano. Como é que é, maldinha? Bora lá. Estamos aqui no carro do meu pai. Olá, pai. No carro do meu pai. E estamos aonde? Começa já assim, mano. E lá, estamos na Serra de Sintra. Dizem, pá, por aí que é um sítio cheio de macumbas, cheio de rituais, cheio de, pá, histórias muito assombradas. Eu estou assim, como eu estou para gravar o vídeo, eu sinto que... Para que eles matarem não matam, eles matam. Há muitas histórias dos cultos que matam as pessoas, ó. Ó pai. Ó pai. Mais alto. Portanto, o que a gente vai fazer é acampar lá. Andamos para o meio da serra. Vocês podem ver que estamos a levar cerca de... Vai, dá-me um cigarro. Pá, demasiadas coisas para quem vai subir uma serra super... Olha, eu estou a gravar com o iPhone, até fica mais fixe que o iPhone. Eu gosto da qualidade. Já houve várias pessoas que tentaram fazer o que nós vamos fazer hoje e nenhuma delas sobreviveu. Portanto, hoje vamos tentar fazer o possível... Oh meu Deus. Dormir uma noite na Serra de Sintra. Oh shit. Deixa só fazer a transição. Fala mal de mim porque eu tenho só... Este sonho só há pouco tempo. Há um youtuber morreu na Serra de Sintra. Bleu. Bleu, fui eu. Fui eu. Blau. Portanto, para o riso estar a segurar na máquina. Eu estou a levar tudo. Foda-se, que estupidez. Ele parece uma... Yeah. Bro, também. Sei, até porque ias acordar com o riso a masturbarte e seria estranho. Vás então. Ui, o que é que é que ele disse? Ias acordar com o riso a masturbarte e seria estranho. Ele, não, não. Obrigado. Eu estou bem. Eu não quero que ninguém me masture, mas obrigado. Obrigado pela oferta. Vás então. Obrigado. Ah, para comprarmos toalhitas para limpar o... Não é rego. Não, não é rego. Pai, eu digo chato. Não posso chato, não posso. Se eu tiver de meter toalhitas com merda em algum sentido vou meter na tua mala. É? É uma cena bro. Às vezes os amigos servem para isso, mano. Quantas vezes é que tipo... Eu às vezes... A lata está cheia. Eu só dou os meus amigos. A lata vazia. Mano, queres uma beca? Pega. Eles pegam, está vazio, mano. Bro, procurei um lixo, mano. Chega ao lixo, mano. Pai, eu não consigo. Parece swim porque estou no filme. Estou numa cena-aventura bem épica. É tipo, viajar para lá longe. Nice. Adoro este som, mano. Uau, que vista magnífica, mano. Está muito, mano. Está uma grande vista, bro. Honestamente, mano. Muro. Clitch Prime. Olha. Ganda Dinis, mano. Muito obrigado pelo Prime. Bem-vindo, meu Dinis. É que eu me tudo conheço. Estou sem ouvir-te, mano. Estás a falar, mano. Pedro? Reto para Lisboa. Pedro? Basou. Pedro. Olha. Rize. Pedro, tu estás tipo, pá, parece que estás a levar isso como se não fosse nada. Uau. Chiu. Ok? Eu estou super chateado. Porquê? Por duas razões. Hoje a minha mãe morreu. Mano, what the fuck, mano. Não se brinca, mano. Se a minha avó tivesse... Se eu dissesse isso ao pé da minha avó, lá uma puta de uma bufetada, mano. Não se brinca com essas merdas, mano. Logo. Rap mãe. Pá, mas há mães há várias mães no mundo, pá. Não há problema. Há mais mães no mundo. Portanto, mano, está a ficar um bocado pó de moito. Vou-te dizer, vou-te ser sincero. Caralho. A cada minuto que passa eu fico com mais medo. E eu? Pá, posso ser muitas coisas. Mas se há coisa que eu não sou é gay. Portanto, pá, a gente vai para o Mais Wild. É porque se este vídeo... O que é que tem a ver, mano? O que é que ele segue ou não tem a ver? Sai. A malta diz... Eu e os meus tropas já fizemos muito mais hardcore. Pá, e o que tu tens de fazer é... Mano, eu e os meus tropas não tínhamos coragem, percebes? Mano, eu pareço mesmo o Rambo, mano. Rambo da tenda, mano. Por isso é com o governo, mano. Não quer que a gente fume gansa, mano. É estas carrinhas brancas que são assustadoras. Para o que seria a malta das macumbas? Tipo, grupos de 20 pessoas vão ir tudo numa carrinha. Malta, finalmente encontramos um sítio. E pronto, agora vamos aqui. Mano, acho que podem entrar, bro. Não me parece... Parece um bom sítio, mano. Está seguro. Parece ir para aquele frame, tipo... De momentos antes do desastre, ao caralho, mano. Vai aparecer lá um velho com uma shotgun, vai disparar ao caralho. Tem placas de entrar na nada. Olha aí. Fita de aviso, mano. Caga nessa... Aliás, não shots, não é fita de aviso. O vermelho... Isto era vermelho e já levou com tanto sol que esta merda já ficou amarela, bro. Está-se bem. Entra aí. Está-se bem. Tem uma portinha e tudo para entrar, mano. Ah, podes passar. Está incrível. Olha, podes entrar. Põe-nos à vontade. Uau. Parkour. Uau. Parkour. Uau. Parkour. Podes falar mais baixo? É que tu estás aguentado. Eu não sou calmo. Eu consigo ouvir uma ueca lá ao fundo. Olha aí, olha aí, olha aí. Está tudo derrado. Malta, é assim. A gente neste canal, mano, é mesmo. Medos? Onde é que eles estão? Não existem, mano. Ora, mas sabes que isto é um bom sítio e sabes para quê, mano? Se alguém vier, tu sabes logo por causa disto. Estás bem a dar barulho e tu sabes... Pois é, os pauzinhos. Tu achas que isto é privado, de certeza. Tu achas que isto é privado? Eu não quero bater uma, bro. Estão devem trazer o Marcel. Não, mano, não. Os Illuminati. Não quero essa visão. Eu não quero a visão do Pedro Lourenço a fazer isso, mano. Não parem de dar essa visão. Estamos perto da sede dos Illuminati. Estão fofos, mano. Isto é a típica história que dois pulos com uma câmara... É isso que eu quero dizer, bro. É. A sonha é que vai mesmo, né? Não vai nada. Pare, pare. Ué, mano, juro. A vista da Serra daqui, mano, é mesmo... Deixa-me sair. Oh, 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 mano. Oh, oh, oh... Eu não pausei. Eu não quero... Não. Vamos fazer uma transição, que é... Vamos parar de gravar e depois vamos aparecer mortos. Baza. Vamos comer e depois... Mano, isso é uma... Nunca ninguém fez no YouTube essa transição. Era tipo inovador. Nem o MrBeast, bro. Fazer merdas boadas assustadoras. Como? Passa a citar. Jogar as escondidas no escuro. Não, não. Bande não. Faz isso. Fazer uma cena boada épica que vocês nem estão à espera. Já nos vemos na transição para o escuro. Já tirei a mão, mas está-se super de noite. Não, não está, bro. É para nem ser porque é que gravámos isto. Isto pode ser a última gravação que a gente... Limpou o nariz. Oh, Pedro. Limpou o nariz, mano. Limpou o nariz, mano. Para sempre. O teu cérebro daqui, mano. Boas. Boa. Ah. Acho. Muito humor. Foi fudido, mano. Foi um susto. Mas olhou-se a falar baixinho. Olhou-se a falar baixinho. Eu queria ouvi-lhe gritar, mano. Ali no meio da floresta, bro. Uuuui. Muito medo. Porque para já não consigo ver o riso. E depois quando olho não consigo ver um boi. Depois não se fez nada. Não se fez nada. Viu, caralho? Estás me gravado também. Eles são malucos, mano. Eles vão mesmo explorar esta merda à noite? Isto é assustante. À espera da transição. Onde é que está a transição, caralho? Que ele falou do... Estou nem a morrer há bocado, mano. Certamente alguém nos anda a vigiar já. É que tipo de ser humano é que tu encontras aqui, percebes? Não é um ser humano que se calhar eu quero encontrar. Não. Mas tu não encontras, mano. Nenhum ser humano está aí. Se calhar não é um ser humano que tu ficas... Porque pronto, não é? Estamos no meio da serra. Ai é, bro. Estão mesmo... Isto está-me a dar vibes quando eu e o caso íamos à procura de pokémons, mano. Só que nós não íamos para a montanha lá do Sintra onde o pessoal diz que morrem mesmo pessoas, bro. Nós íamos aqui para a nossa terrinha, mano. Andámos aí pelas ruas. Aqui dá beiro, mano. Está-se bem, bro. É diferente, mano. Uma vez... Fomos tentar apanhar pokémons ao cemitério, bro. Mano, isto não é um crime. Isto é, alegadamente, isto foi green screen, mano. Pois é. Foi isso, mano. Mas nós usámos a inteligência artificial, há seis anos. Porque nós tivemos acesso. Na altura já éramos youtubers grandes. Tivemos acesso à inteligência artificial. E disseram, bro, temos aqui uma ideia do vídeo do caralho, bro. E foi assim, mano. Está-se bem, então? Vai lá. Bro, nós trepámos... Oh, mano, eu não acredito, bro. Mano, é preciso comer muita merda. Eu tinha noção! Está muito frio aqui. Não, isto é chato. Isto não se faz, mano. Isto não se faz. Isto é uma falta de respeito. Atenção. Mano, ok, já foi. Já aconteceu, mano. Leg. Isto não se faz, mano. Isto não se faz. Isto não se faz. Isto é muito frio, mano. Nós... Vamos para o Pokémon GO, mano. Isto é a cena mais burra, eu acho. Isto é o pico da burrice. Do vídeo mais burro. Que já saiu no YouTube em Portugal, mano. Isto é o vídeo mais burro. Está sacado o Pokémon, mano. Mano, isto foi leg. Queres passar? Queres passar? Isto já foi leg. Isto já foi nós a fugir. Nós... Nós éramos atores, mano. Nós éramos grandes atores. Vamos continuar a ver, mano. Bons tempos. Já... Não sigam o nosso exemplo, mano. Vamos apetanhar o Pokémon juntos. Podemos ir, mas sem ser no cemitério. Vamos voltarmos para a tenda, que vai ser muito daqui a nada, porque para já está... Está escuro. E depois é tipo, pá, a tenda é sempre o nosso lugar seguro. Ou não. Eu sinto muito mais seguro aqui. Por acaso também me sinto. Sinto-me muito mais seguro aqui. Razão para tal estrada. Na estrada? Para sítios privados. Como este... Wow. Adam Maygirl. Beijinho. Epa, e com tanto sítio para nos matar, hein. Não ia ser... Claro. Não ia estar tipo... Às espera aí na estrada. Claro. Não vejo a tua cara. Smart. É mesmo daqueles sítios que é... O que seria entrar? Não é mesmo desses sítios? Ah não. Está lá a nossa casa. Martins, mano. Obrigado pelo Prime. Bem-vindo, meu Martins. Bem-vindo. Eu caguei na tenda, mano. Toma. Ui, que barulho foi este, mano? Parece um balão a apertar, mano. Pai, eu caguei na tenda, mano. Toma. Ou foi um peido fininho, bro. Do cu deles está tão apertado, mano, Que algum deles se cagou, mano. Foi um peido fininho mesmo. Quer dizer... Vou passar. Foi um pum. Foi um peidinho fininho, mano. Estava tão apertado, mano. É um peido fininho, mano. O que? Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Ai, ele ia deixá-lo lá. Desculpa. Foi... Foi sem querer. Ainda não joguei bubus, mas vou jogar, ok? A gente vai voltar para a tenda. E se eu vou jogar? Bora. Bora? Anda comigo. Anda comigo, mano. Não faça mais uma prank, mano. Como é que é, maldinha? Estamos aqui. Digo-vos já que uma experiência que me mudou bastante foi estar na Serra de Sintra, às dez e meia também. O medo que eu tenho não é representativo da hora que é. Às dez e meia eu estou em casa a fazer assim. Não. 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 Minha reação, bro. Literalmente a minha reação. Ya, mano. Não precisava de saber. Fiquei traumatizado, mano. Quero-me... Quero-me entrenar, bro. Quero-me entrenar, mano. Não preciso... Não. Por que é que ele está a interagir também? Não, bro. Mas é assim que ele bate a dele, mano. Medo. Medo. Ele tem um pau na mão. Sou eu ali. Sou um pau. Dormiram mesmo? Ficaram para mim. Foram para o carro e... Ai, não porque eles vieram do Uber. Dormiram mesmo lá, bro. Ok. Foda-se. Boa noite, you stars. Como é que é, Bruno Alexandra? Quero acabar o jogo dos 500 metros. Tenho que acabar, mano. Dormimos que nem uma pedrinha. Barulhos, nem ouvi-los. Não, agora falar a sério. Passei a noite toda assim. Ouvi barulhos. Estamos a ouvir um barulho. Normal, animais e o caralho, provavelmente. Estava cheio de medo. E afinal, não dormimos muito bem os dois. Só havia uma explicação para tal. Definitivamente, teve um espírito a sombrar antes ontem à noite. Também acho que sim, bro. Pareceu-me. E pá, a gente quer perceber, deixar isto em pratos limpos. Claro. É assim que se faz, mano. Exatamente. Nós somos uma equipa de caça-fantasmas. Aqui o tabuleiro Ouija é a nossa carta de certificação. Isto é o tabuleiro Ouija, mano, dele. Caralho e do gajo. Eu e ele, o meu namorado, a gente esteve a dormir na serra. E pá, houve um fantasma qualquer que nos assombrou a noite toda, a fazer barulhos. E há lá no meio. Porque a gente é mesmo assim. A gente não é desses que finge. Pá, e a gente... Pronto, fizemos muito sexo também. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele quebrou, mano. Ele quebrou. Ele não conseguiu, mano. Mas são dois billetes, é isso? Vocês são locais de Sintra? Sexo. Sim. Boa. Vocês sabem aquele fantasma lá do Setiais? Morreu no quarto número 18. Não. Então eu vou-te contar a história magnífica do fantasma do Setiais Hotel. A história magnífica? O hotel do Setiais aqui? Sim. Agora dá-me só um segundo. Eu também quero ouvir. Ok, ok. Ok. E tu estás por aí? Como é que estamos, pessoal? Estás por junto? Tens namorado ou assim? Tenho. Eu também não crepo. Venta lá. Vou contar. Há algo mais no quarto número 18 do Hotel de Palácio de Setiais. O que só ouvia dizer era que aquele quarto estaria assombrado desde que um hóspede que o homossexual ali suicidou. Espera lá. Isto é verdade? Nós estamos a contar histórias assombradas. Se quiserem ouvir, um pau. Obrigada. Um dia, Maria João Martim, uma guia turista... Ela está ali com o tabuleiro. Olha ali. E Chica, que não sei se és tu? Tu não és Maria João Martim? Não. Nem tu? Um beijinho para ti. Deixa transexual, não sou aqui. Ok. É verdade. Portanto, começa também. Não discrimines, está bem? Não, não, não. Porque este fantasma pertence à comunidade LGBT. Ah, ok. Porque a gente teve a acampar aqui na Serra de Sintra e houve um fantasma qualquer que nos assombrou durante a noite toda e a gente queria perceber ser aí este tal de gay. Mas e há, vamos falar com o fantasma deste raio sempre parados limpos. Pá, e chatear a malta dos hotéis. Olha, cinco estrelas. Quatro mil pessoas, mas estamos aqui. É que ao fraternizar. Sejam todos muito bem-vindos. Pá, vais a ver. Dar uma voltinha. Onde é que está esse quarto dezoito? Que eu vou já até marcar um porcinho. Ele entrou mesmo no hotel? Não. Oh gay. Ele entrou no hotel. Oh gay. Estamos à procura do quarto dezoito que ouvi dizer que estava lá um homem homossexual. Que sim, mano. Pá, e a gente queria falar com o mano. Pá, para perceber se ele nos esteve a assombrar. Tu sabes o nome dele? Não. Posso tratá-lo por gay? Não sei. Não sei. Também não sei se o fantasma vai ser tipo... Literalmente um fantasma não existe. Como assim não sabes? É um fantasma, mano. Ele se calhar nem queria que fosse público. Mas falou com os meus colegas da recepção. Ele levou-me e disse... Olha, mano. Obrigado pelo serviço. Mas se a gente conseguisse fazer uma só à porta do quarto número dezoito só para eu tirar dali. Por favor. O quarto número dezoito? Estou a tentar acessiná-lo. What the fuck? Isto é verdade estúpido, mano. Bom dia. Nós estamos numa sessão. Estamos no meio de uma sessão de... Oige a bordo. Qual a sessão dele? Oige a bordo. Estamos a tentar tirar... Você tem uma recomendação por fazer isso? Pá, acho que sim. Com licença. Sim. Gay, gay. Are you here? Gay, gay. Are you here? Não. Ele está a dizer que está aqui. Espera aí que eu tenho de falar com ele agora. Não, peço desculpa mas vou ter que sair. Peço desculpa. Deixa-me só dizer adeus. Porque não se pode brincar com essa cena. Sim, mas não... Espera aí. Gay, gay. Goodbye. Estou a dizer... Oh, mano. Por favor, vai-te embora deste hotel. 50 euros. Pelo serviço. Está a brincar comigo? Isto não se faz à pala. Você sabe o que é que é tocar em espírito? Eu sei. Do hotel por favor. Você não tem sequer a noção do que é que é tocar um espírito? Por favor, eu tenho que vir aqui aos pedaços. Olhe, pois, no quarto número 18. Para você do hotel. Só sei de lá com o fantasma agarrado ao meu ombro. Do barco. Assim. Ihhh. GAY! Vem estar a brincar com o hotel assim de qualquer maneira a falar de espíritos. Pois. É porque o hotel tem essa fã. Alguém requisitou. O hotel? Onde é que estão os meus 50 euros? 50 euros do que? Está a brincar comigo? Estão do meu serviço. Até me peito, mano. Faça favor de sair daqui. Vai ter de chamar a polícia. Vamos comigo. Oh, meu amigo. Saia lá daqui para fora, por favor. Saia lá daqui para fora. Oh, por favor. Por favor. Meu senhor, você vai me ter de cumprimentar. Os fantasmas vão assombrá-lo para sempre. Os fantasmas vão assombrá-lo. Alguém me vai ter de cumprimentar, senão. Isto vai dar merda. Obrigado. Eu dei-lhe aquele cumprimento sneaky ali. Pronto, olha. Ele logo que o conhece, mano. Ele logo que o sabe. Ele logo que vai me dar ao pedra sempre. Alguém me vai ter de cumprimentar, senão. Isto vai dar merda. Não, pega lá, mano. Pega lá. Obrigado. Estava lá. Para a malta que tem epiléptica. Ataque epiléptico. O quê? Hi guys. Have a good trip. Acho que o fantasma é gay. Está dentro de mim. Oh, 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 yeah. Foda-se que não der a ser gay. Deu-me folga hoje. Deu-me folga hoje, meu patrão. Hoje estamos a fazer caça a fantasmas. Tu percebes disto? Isto é tipo Coding Morse, não? Não, é o is a board, mesmo, mano. É o Coding Morse. Isto é mesmo o Illuminati Tap Shit. O Marcelo usa essas merdas para fazer leis. Mano. Para fazer o quê? Espera aí. O que é que ele disse para fazer? Isto é tipo Coding Morse, não? Não, é o is a board, mesmo, mano. Isto é mesmo o Illuminati Tap Shit. O Marcelo usa essas merdas para fazer leis. Para fazer leis? AAAAAAAH! DEMÁRIO! UUH! UUH! Nice. Mano, muito fixe, mano. Ele alinhou a fazer a série, cara. Isto é boa da fixe, mano. Arrumendo? Iá, isto mexeu e não fui eu. Nem foi ele. Iro! Iá, ele está possuído. De onde é que surgiu o puto, mano? Iro! De onde é que veio o... O quê? De onde é que ele veio, mano? Iá, ele está possuído. Caga nisso. Podemos perguntar-lhe o que é que ele acha? O quê, mano? Sorry. What do you think about this map? We are trying to find someone that was lost. Ah, não o teu filho! Não o teu filho? Ele pensava que era o filho dele, mano. Mas é parecido para caracas. Com o teu filho? Yeah, yeah. Bora lá, meu mano. Força. Obrigadão. Agora a base a esse Lawrence. Pá, uma história engraçada desse Lawrence. Desse hotel Lawrence. É com essa de Queiroz, pá. Teve aí hospedado, mano. Foda-se. Onde é essa, mano? O gajo perturbado, mano. Muito perturbado. Muito estranho, mano. Pá, fazeres uma obra de arte que é tipo dois irmãos andam-se a foder, pá. Creepy, mano. Tá bem? Se despertas um bocado e apanhas a New Wave, que estás a ficar um bocado do século passado. Este hotel está com qualquer cena assombrada? Sim. Tá? Deve estar. Deve estar? Às vezes... Tens de saber, mano. Achas que essa de Queiroz anda aí a masturbar-se por causa dos irmãos que fazem? Não faço ideia. Uau. Vamos perceber. Tá tranquilo. Não me interrompes, tá bem, mano? Deixa-me só... Não pode ser. Não pode ser. Pá, temos de ver se essa de Queiroz está-se aqui a masturbar para dizer aos clientes do hotel. urno. sasra sem mandar. Sasra sem tigressor! Straße, saia quem sabe! Ele está a olhar mano! Ele está mesmo a ver se resulta por ora! Sai daqui e saia! Não perdido. Ele continua a olhar! Ele deve estar a pensar foda-se, mas estou a sonhar mano! Mano, eu adormeci. Eu adormeci, isto é um sonho. Eu acho que a linda não dá aqui. Ai, que caralho. Essa, se estiveres aí, dá um sinal. Ah. Bro, era mesmo? Não pode ser. Essa? Mano, está ali. Essa aí, Pedro Lourenço. Prazer. Bem-vindo ao podcast The Ghost. Como é que te inspiraste para fazer os maias? Os maias. Sempre irreverente, meu mano. É isso. És gay? Eu não acredito, mano. Pessoal. Oh, mano, isto está muito bom. Isto está muito bom, mano. Caralho. Este gajo é muito parvo, mano. Ele é... Ele é muito parvo, mano. Ele é muito parvo. O Oessa veio-me na boca. Veio-me? Ou veio-se? Mano, e o momento é que fica sem sentido, mano. É o fantasma do Oessa. Não, o Oessa. Fiz agora um... Pá, um miminho ali ao Oessa de caroche. Um miminho, bro. Não disse. Ele veio-se na minha boca. O silêncio. O silêncio, bro. O Oessa. Fiz agora um... Pá, um miminho ali ao Oessa de caroche. Ele vai andar bem disposto. Não disse alguma coisa. Não disse. Ele veio-se na minha boca. Ah, que silêncio. 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 Silêncio mesmo. Ele veio-se na minha boca. O quê? Pá, podes desligar a câmera. Eu também quero, mano. Vais parar de fazer vídeos? Caralho, bro. Vindo o canal, bro. Pá, isto é... Eu sinto mesmo. Acho que é ser repel com a cova da mora, mano. Ia, mano. Não é mais... Mano, eu tenho que ver este vídeo também. Mano, eu tenho que ver este vídeo também.